Bem-vindo, isso é Blue Space. Deixa em mim, chore comigo, que eu não me não me aguarei. Nossa, ser cabeleireira de bairro é um homem. Ai, chegou uma cliente. Oi, oi, baby. Não, eu já encontrei um lugar. É o que eu vou fazer aqui mesmo. Não sei se você está acostumado aqui de lugar, né? Nossa, ruim, menina do céu. Parece um cativeiro. Não sei, parece um cativeiro. Cabeleireira? Meu Deus, que feia. Parece que ela pegou fogo e apagou a pintamento. Horrível, horrível. Bom, mas deixa eu desligar. Para fazer outra que eu quero fazer, isso aqui está ótimo. Não, está ótimo. Rapidinho. Tá bom, beijo. Beijo, meu amor, beijo. Você quer cabeleireira? Me limpa. Tá, eu vou cortar só as pontas. Rapidinho, né? Vamos lá. Bom, meu amor, mas acelera o processo, tá? Acelera aqui. Dá para a gente ficar aqui o dia todo, né? Acelera aqui. Acelera aqui. Oi, para Deus, apagou. Eu vou controlar as pontas. O dedo de pobreza grita Ela é em mar Terminei, linda Seu corte ficou um escândalo Ô sua fila de uma égua O que você fez? Puta que pariu Cadê meu cabelo? Meu cabelo Meu Deus Filha da puta Se fodeu Agora faz a couve da Maria Gadu Pra tomar no seu cu Chimbalaê Quando eu vejo só beijando o pai Chimbalaê Toda vez que cai em força